E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimeuSloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimeuSloHD, então bora lá reagir às batalhas, rapaziada, agradeço você de coração, bora! A barriga nunca vai gritar, se a gente tá na batalha, nós vai alimentar, é que você sabe que eu tô com corações, o flow e o beat são minhas alimentações! Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor, quando não tinha Detroit falam que ele é o pior, mas eu gosto dessa vibe, sangue e cheiro de suor, só que o cheiro do seu medo passa que me cheira melhor! Me cheira melhor, é por isso que você é só o pó, só, só um pó, yeah, uh, clique clique, uma bala só, fui gang gang! Cê sabe que esses cara acaba só, o meu piano tem uma tecla só, porque de vocês mano eu só sinto dó 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 dó, um que desmerece, um que foge, o outro que não rima! É que esses cara sabe que pra mim não tem autoestima, eles rimaram dois minutos no primeiro round então porque agora eu tô cortando nossa rima? Porque agora eu te mostro bando que você não terminou, seu próprio vestido é o guri que te assassina, pra você compreender! Se eu chego batendo e mostro como o meu trabalho! Porra, essa nossa diferença, vocês tem fama rima pra caralho! Por isso sei gritar A pra sua baguinha não rimar! Pode par, eu sou a sua própria fome, você rouca pra mim antes de eu te matar! Porra, porra! Não vai matar o otário, o cheiro do seu medo eu sinto JP! Cê falou que não é o trio do flow, mas você arrancou o grito, foi com o quê? Fala meu nome é JP! Só isso que cê disse essa noite, seu nome é JP, bom saber! Já escrevi lá no meu Death Note! Já escrevi lá no meu Death Note! O seu azar olhando com a sua cara! Independente se voa Detroit, se é trap, se é tal do Barça, resbarras! Independente do que você fala, meu parceiro eu vou te dizer! Realmente eu conheço você! Antes do Detroit, cansei de bater! Por isso que eu vejo tua cara! E explico o que que aconteceu! Segundo o round, não tô com o Detroit! Ele olhou pro DJ e falou, cê me fodeu! Porque não é o beat que queria! Por isso que eu tô sem limite! Seja seu crânio ou barulho de uma sirene! Mas amassa em qualquer beat! Nós amassa em qualquer beat! Nós amassa em qualquer BPM! Porque esses otários são uma beat! Vocês sabem que cê treme! Pode parar o beat que acabou o tempo! E esses cara ramela! Eu sou da época do Santa Cruz! Eu te bato com o beat! Eu até a capela, otário! De quarteto! A soma do caceto não altera o funk! Muito menos os pontos no ranking! Eu me sinto lá no tanque! E na quadra da mancha verde! Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue! Aí! Cê tá entendendo? Eu tô na rima! Na rinha! Na linha! Sei que a gente domina! Não importa aquilo que meu clandestina! Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina! Ah! Que MC ruim! Com o norte clandestina! Que tomou um pau pra mim! Que apanhou, cuzão! Eu tô atrás das punch! Na norte clandestina! Assim que foi nossa revanche! É a soma dos cadetos! Não altera a hipotenusa! Cês não vai ganhar demais! Só com a roupa que cê usa! Eu vou matar o quarteto! Das tartaruga ninja! Com o dobro da sua rima! Metade da sua mídia! Metade da minha mídia! Metade da minha mídia! Vai deixar, pai! Mata ele, tio! É gancho! Metade da minha mídia! Volta em anos atrás! Em 2019! Mídia! Quem tinha mais? Cê era mais famoso! Mas o Jota correu! Hoje eu sou mais famoso! Esse meu é só Cêêêêêê! Vem! 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 Pode vir! Vai deixar, pô! Porra rapaziada! Vamos pra cima! Esse clima que nós querem! Rimas em 3! 1! 1! Ai! Ele é famoso! Falou que é um moral! Eu não sou famoso, cuzão, eu sou atemporal Olha pro meu quarteto, tem três estadual Cê acha que é os hypado que vai ser os rugal? Sim, por isso que você é só piada Você é atemporal, eu sou atemporada E dessa cê não passa, você não tá à toa Tomei um pau, com quantos faz uma canoa? Nada a ver! Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa E a sua foi só mídia que chamou a plateia Cancela a temporada, badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias, então tudo bem Eu tô nas ideias, meus irmãos eu já liguei Vai tomar madeirada e confere o replay Que eu tô no sintonia também no ano que vem Tá no sintonia, isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei, não corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão, eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Só que infelizmente o grafite ficou na sede Já que você é grafite, vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela, olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre que manda no pumpepe Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaysara Grafite na parede, cê faz a sua parte Pega todo meu sangue no muro Eu faço a arte, tá suave, truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que impo pepe, meu nome não é à toa Até porque, meu mano, você se fudeu Estrela solitária, você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro, o sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats e toque a sétima trompeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha no pumpepe Eu sou a nona E eu sou muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu, só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso faça minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que tu o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou o MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Ai 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 É o jogo desse beat Pois você sabe que na tua partida Manda sem horrores Você não esgota mal no JP Veio do pão de lixo e vai parar no Jardim das Flores Essa é a pinta Por isso que agora o seu exalentão o filho respeita É engraçado você esteve com o meu filho Mas quando o tirão da mãe É se estuda não é feita Mas por que a gaguejada Eu acho que com o seu filho você tem que aprender Porque na verdade uma mãe te trocar um tiro Ela nunca vai dar argumento pra debater E você vai se fuder independente mano Já parou, já parou de playboy na caminhada Do Black Panther Vou derrubar minha lancheira Ele ia se fuder, fuder Ela nunca tem que ir nada Sabe que eu faço verso na hora de bastar Se você falou que você vai me bater É a mãe que bate no filho ao invés de ensinar Então demorou Não tive amor em casa Eu fui fazer na rua E eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Porque na batalha Todo o amor que eu nunca tive É tudo que você faz no palco eu te ensinei Por isso que Agora mano Eu vou mostrando que eu tenho meu conceito É diferente Eu não tive nenhum amor Só que na batalha eu te ensinei que é respeito A batalha é de dupla Independente você não pode argumentar A Levisque se tu tivesse então argumenta sim A batalha é de dupla Deixava o Black rimar Você mandou só uma Independente A moça que tá falando Tá aquecendo o déjà vu Ô moça Deixa que eu vou passar o microfone Você senta a Levisque Que ela rima mais um de du E a moça Eu moro Você é claro Eu deixo não por uma cor Não Tá tardinho Deixamo eu Fazendo toda E não seja um amor Mas você já escutou a solução Por isso que eu gosto de você Na EMC Você não sou competente Se você tá carente Eu sou filho da solução Então eu não vou passar a minha O que você morou? Que é o que você encarrou Pro laço, espaço Você é um cavaço Então agora é o Black Panther que rimou Rimado do Zulusão, ele vai me dar um abraço Rimado do Zulusão Eu não entendi, eu vou te bater Não me atrapalho Me gosta, caralho, pode dar um abraço aí Pega sua cara e se vai pra casa do caralho Ei, ei, ei Já que na batista eu vou te falar Quando eu fico com a cor na minha frente Você não é protestor Você pita com a carência pra caralho Não foi você que falou que você cresce em teu amor Essa é a fita Vou fazer o mic pra ela Por isso que agora é você Nutella Sabe por que eu bato no mic pra uma mulher? Porque eu tô inspirando todas as minas na favela Uau! 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 Iê, 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 iê. Vem com a minha mão, regiou! 3, 2, 1, FICA! Com essa praça, é minha mãe em casa, me existindo, já sabe que agora eu tô fazendo o fim, quando tá dito pra comigo. Olha, filho, é filho, começou no outro time, vindo pra cima de mim. Tá vindo pra cima de ti E é por isso que o teu talento ele tá ausente Tomando a rima boa, tá ganhando esse round A mulher tão aqui e Maria ainda presente Eu bato nesses caraça Diga que esse é o momento de quem segura o refrão Faço cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o gordinho chorão Faz sentido cê, que geral conhece até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga magia Mastigando MCs, não tem azia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o teu tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você, Tião, e não sei o que, rimando com essa cara feia Aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aê parceiro, eu mato aonde a hidratar Porque é tipo um movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça e nascem duas no lugar A noite mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo o que eu faço? O MP Hop, por isso que eu meio fio Então você que ganhou 20 mil Me gosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem O papo é que cê falou, cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Se é que cê me entende Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado, é você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Tão pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto quando que você passou o brado Se é questão de ir pra cá Se é questão de lugar Se é questão de rimar Se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento, é uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto, por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê parceiro, você só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara Aê, você não entendeu parceiro Você falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o beat dele com o trap Lá do Wee Quig Sabe que é de um dia que ele tá roubando as minhas mãos Mas eu não precisei de beat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento e fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração Ele para com o beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou preocupando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje você morre É de ataque, cadito E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá cumprido Comigo, ele foi pra Maria Eu perdi dinheiro de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas você sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu sou sagaz AEMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa com 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia, ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro, porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando, tem que engolir muito choro, você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também, já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro, que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Você pode falar o que você quiser, meu parceiro, por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando, seu choro é de frustração, o meu choro é com a folha e nós saímos campeão Faz muito barulhinho Eu não entendi me compararem com alguém, eu ganho o Brasil inteiro, eterno MC Mirim Calma aí, calma aí, que meu mano se fodeu, eu te bati de fumaça de bolo e você cresceu Eu faço bem, muito bem, tipo bang bang, tipo bang bang, tipo cê não vem, mas não manda bem Tipo bem, tipo eu tô de bens, tipo você é perfora e o seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem, te matei, te matei, se o botão já te matei Você vai debochar, calma aí que é sem bop e eu sou mais estourado que você no Tik Tok Eu vou matando no instrumental, você vai perder porque nós nunca foi rival Cê calma aqui, cê tá fudido, cê tem que ganhar duas mortes e aí cê empata comigo Do Tik Tok, vida alcinha, mas a busca que virou trend, foi a sua ou foi a minha? Me tá ligado, mano, que eu chego improvisando Pera, pera, mano, você é um idiota, eterno Mirim, eterno saco de pancada de carioca Agora que, moleque, eu vou te encaixando Pera, 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 saco de pancada lá do Johnny Chamba de Playboy Não batalhou com seu clã, oh, você é Playboy também E eu vou chegando, né meu mano, agora que não refém Um Playboy, outro Playboy, como assim não entendi Mas pera, rapaziada, que eu vou mandando no free E pera, agora que, então, eu vou te bater Meu pai, que Mercedes-Benz, com ela acropella você Vai, vai, vai Vai, 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 vai Você grita pro socorro, não vai que eu bato M, seu artefato, é que você é muito fraco Bato desde meia-quatro, então você corre, me adaptou Polícia, se prepara, é que você tá de capacete Mas precisa de um colete, a prova de bala ou a prova De rima, eu vou te matar Não soube explicar, eu vou te pisar Né, polícia, eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo pra uma moto de criança O que? Rima de 3, 2, 1, e vai É verdade, isso aqui é um caminhão E cê não destaca, a solução passou Te atropelou, anota a placa Até porque cê sabe cê tá pelego Criança maldita, hoje você vai ser o bolo Desculta o seu pesadelo Pra ver, tranquilo, tá suave Essa que é a adcissão Mas eu vou ter que mais rápido, não vai matar Porque quem tá chegando, agora é a solução Pega o som, só que na verdade é que você não consome Fica tranquilo, eu não vou soltar fumaça na sua cara Porque o som, só que falam Tá vendo? Tão estava reparado, mim os macacos Nem sabe que agora nem pulo com pet Pessoal que estava Agora você tá vendo o que é travar Limpei o cano do então Ele virou macaco Criança maldita, cê sabe que nós começa o show ontem É porque esses cara tão acostumada Tem ponte lá, ele vai não ter flow Sabe que agora meu túnel é um ilusão E eu te mato Tu não é da pão 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 Se puderem que ir a reca Trempe de fato Então pega o dedo Como é que eu tô vendo? Você sabe que eu vou Eu tô batendo com o céu Salva batalha igual box A sua mente surda vai dizer Eu ia falando Bicho papo E você sabe que tá sem ter drama É porque eu vou tá te assustando Vem debaixo da sua cama Ei, dedo Superdome só Que é trepê, 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 trepê É um zudo E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elsa tomar no escrita Qualquer coisa cê sabe desenvolve Joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te abraçando até no tic-toc Mena, mena Jando no tic-toc você é um doente Tem que olhar no meu olho E gaguejou na minha frente Então junta com o Johnny de oponente Eu fiz cria do RJ Peitar pra um adolescente O que é que eu faço? Eu tô fazendo tem mais um gás O que eu faço? Ei, ei Cê sabe que eu sou perverso Junta você e o Johnny Dois chatos pra caralho Cês faz um trio e me busco Aniversário que eu Baclin É um zin clichê Mostra que a cor Me deixa fazer É Isso é 051 Anota pra com o DDD Né? Por isso que Faço meu gás Agora sem corte Chalo expulso da trap De fato Zulus é um expulso Aqui Banda Norte Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar fácil E veio o elemento surpresa E por isso Cê dói daqui hoje Não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo Um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí Eu já previ Sem maldade irmão Até esperei um ataque Mas foi em vão Cê achando que vai pá Mas não arrumou nada Cusão Que não arrumou nada Cusão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico Essa situação Porque agora Eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água E calaça sua boca de merda Da hora Não precisava ensinar tão forte Até porque Nós é rimador Não é o teatro da norte E aí Cê não precisava pegar E encostar tão perto Porque senão Cusão Arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E peça treta Eu já tô pronto E pra você Magrão Cê sabe Não vai dar desconto Não é teatro Só que Que você tá panguando Cruel rimando Abraço curtindo Espetáculo Começando Mas é por isso Mano Que nós tamo vivo Eu sou diretor E foi contra a regra Esse show Não ser de improviso Por isso Que nós temos Agora é quando nós enfrenta Depois que já não representa mais nada Mas tá ciente Meu parceiro Não é nunca que se ausenta Eu cheguei Tumultuei Baguncei na sua quebrada Tô te feirando Pô lá na sul O tabuão é da hora Nave e vila full Do jeito que pode Bagulho é hip hop Não adianta você vir querendo pá Mandando dobra e pro É Eu não mando dobra e pro Hoje em dia Ô moleque mano é liso Cê pode bagunçar minha cidade Que amanhã é quieta Aqui em torceta Eu organizo Faço o que eu quero É um pesadelo Quando me desafia Mano eu não ramelo Mas não se esqueça Você ganha hoje A noite é do magrão A cidade é do magrão Uma narigada na minha vista Mas não tem problema Nós já chega tranquilão E reconquista A atenção do pessoal Que mostra pra você Que você mano Mandou mal Cê acha que seu ataque No final ele foi letal O ataque que amassou Foi na minha vista O seu nasal É Foi mal ter batido o nariz Aí na sua visão É que eu percebi Que se rouca pra todo mundo Você bateu no pé Se perdeu pro megalodon Me explica pra você Você não faz uma divisão Por esse motivo Eu faço improvisação Graças aos ancestrais Eu tenho um monarigão Agora cê entendeu Porque eu sou sua inspiração Eu colo terça Amasso tudo bagunço Pega essa visão Você é jagunço Não sabe o que faz Por isso mesmo Que você é vacilão Porque eu colo aqui Bagunço no começo Você fica tentando arrumar O resto da semana Parceiro Eu faço rap Desde que eu vim do berço Você é megalodão Churrasco de barbatana Se eu sou um tubaréu na sessão Você pode até fazer Um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra Posso trocar de casa De carro Mas eu nunca que vim Trocar de escama Tá entendendo? Eu não troco de pele Mas tá ligado Que esse é desenrolo Vem pra GR Você ganha uma batalha Se eu colar na sopa Faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é Zona Sul Só que ele é Grajaú Eu sou capão Lá quem cola é Mano Brau Te dei trabalho que seu otário Pega esse trampo meu parceiro Se faz você resolve ele Lá pra sexta-feira Por enquanto eu monto Que pra mim você é paspalha Eu colo aqui em GR E faço com o Rafa Moreira Faz com o Rafa Moreira O que você faz é só fumar maconha Por esse motivo magrão Pra mim você é só envergonha Sabe por que que você não faz rima É ganha do Jota Mano, você só sonha A cada 10 anos Nasce o Mano Brau A cada 2 anos Nasce esse Mano Bronha Então rapazadinha Foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto É nóis Falou E aí